Música Este momento à frente da Assembleia Legislativa do Piauí, eles realizaram mais uma edição do Grito da Terra Piauí 2016 e a gente vai com mais informações ao vivo agora direto da Assembleia Legislativa com o repórter Eliezer Rodrigues. Um bom dia para você Eliezer. Bom dia Juliana, bom dia Bartolomeu, mais uma vez bom dia a todos. Os trabalhadores estão concentrados aqui na sede da Assembleia Legislativa do Piauí. Nós vamos acompanhar nas imagens do repórter cinematográfico Luiz Carlos Paiva toda a movimentação. São lideranças do movimento da agricultura no estado do Piauí. A FETAG comanda essa manifestação. Carreatas de todo o estado do Piauí estão chegando aqui à sede da Assembleia. Inclusive, o trânsito está congestionado na Avenida Marechal Castelo Branco. Os motoristas que puderem evitar esse trecho podem assim fazer. Os trabalhadores já enviaram, inclusive, ao secretário de Estado da Defesa Civil, o deputado Hélio Isaías, uma pauta de reivindicações. Após cinco anos de escassas chuvas no estado do Piauí, esses trabalhadores reivindicam muitos problemas, muitas pendências, muitas carências resultantes dessa falta de chuva. A produção diminuiu e isso traz não só um problema natural, mas também um problema econômico. O deputado secretário Hélio Isaías recebeu reivindicações como distribuição de cestas básicas e também a perfuração de poços tubulares. E aqui neste momento, um carro de som está sendo ocupado por lideranças do movimento que discursam. E músicas também, eles estão cantando, que expressam aí as reivindicações dos trabalhadores rurais do estado do Piauí. Esta mesma manifestação deve acontecer ainda hoje na Praça Pedro II. E nós da TV Assembleia vamos continuar acompanhando todo esse trabalho que está sendo feito do 21º Grito da Terra em Teresina. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Alias e Rodrigues. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse movimento, acompanhe toda a nossa programação que a gente vai dar mais detalhes. Um bom dia para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí